O Serrano vai fechar a segunda semana de trabalhos já com teste daqueles. O primeiro amistoso da pré-temporada será contra o 13, equipe que em termos de camisa tem mais tradição do que o lobo. Porém, em se tratando de elenco, forças praticamente equivalentes. Sabe da grandeza do 13 aqui no futebol da Paraíba, no futebol do Nordeste, mas também a equipe do Serrano tem jogadores, não só eu, mas outros jogadores que passaram pela equipe do 13, Campinense e Botafogo. Tem uma experiência muito boa aqui no futebol da Paraíba e sabemos que o futebol é dentro de campo, não existe mais grandeza fora de campo e ali dentro é 11 contra 11. Eu tenho certeza que não é essa equipe do Serrano, mas todas as equipes do Paraíba se reforçaram muito bem, então vamos saber dentro de campo que vença o melhor. O Everson é prata da casa do Alvinegro. Ele não tem escalação confirmada para domingo por estar se recuperando de um problema lombar. Já Ferreira tem histórico de conquistas no adversário e no futebol paraibano. Deve estar em campo no Amistoso. Tem bastante jogadores experientes, tem uma molecada boa também aí. Acho que o grupo está vendo, está vendo dar boas respostas. Acredito que até chegar o campeonato o time vai estar bem montado, bem certinho, para a gente poder fazer um campeonato bom. O técnico Betão vem dando cara ao time e aos poucos. O trabalho ainda está sendo considerado como inicial. O teste de domingo servirá como observatório importante nessa fase. É um Amistoso importante para a juiz da equipe, onde vai estar observando ambas as partes, cada treinador vai estar observando a sua equipe, a evolução e, como você frisou bem aí, o fato da gente fazer esse Amistoso, é importante para essa avaliação. Por enquanto, ninguém pode se considerar titular no Lobo da Serra. Ainda faltam mais de 20 dias para o início do campeonato paraibano. Mas ir bem no Amistoso de domingo pode ser uma credencial importante para conseguir a vaga entre os 11. A gente vai trabalhar buscando jogar, mas isso aí eu deixo com o professor Betão, ele vai escolher. Estou trabalhando durante o dia a dia para que eu possa estar bem, para ele escolher. Quem ele optar vai ser muito importante para vestir a camisa do Serrano. No coletivo dessa sexta-feira, Betão utilizou Jussi, Igor, Lucas, Alemão e Lincoln, Wesley, Isaías, Renato e Ferreira, Hugo e Matheus. Esta é a equipe que pode iniciar o jogo contra o 13. No domingo, às três e meia da tarde, no estádio O Amigão. São oito, dez dias que a gente começou. Começou depois do 13, né? E até do Campinense e do Botafogo, a gente está um pouco atrás. Mas eu acho que a gente vai poder fazer uma boa partida e a gente vai fazer essas observações boas para que a gente possa ter logo esse encaixe dessa equipe para já estar pronto para janeiro iniciar a competição. E aí E aí E aí E aí E aí